Fala galera, olha só, seja bem-vindo o Baldinho, Baldinho e a Barragem O Baldinho, viu? Olha só que maravilha, Valdar XRE, aquele elusão, aquele abraço para o nosso amigo Bira, Jesus Pereira, Wagner Morgado, Budiquinho Cachucha, Comigo de Primeira, Massa da Resenha, né? Show de bola, viu? Barragem O Baldinho, aí ó, olha aí que maravilha, né? Olha só que maravilha galera, que vista bacana, tá quase seco, tá quase pouco, tá, olha só galera, Olha só, XRE aqui na barragem O Baldinho, viu? Show! Galera, aqui a diversão, né, que a galera tem aqui, a galera aqui da região, né, de Cedro, a galera aqui do, olha só que bacana, olha só, muito bacana, hein galera? Muita água aqui na barragem O Baldinho, né? Tava mais forte ainda, né? Tava muito mais forte, né? Barragem O Baldinho, show de bola, viu galera? Olha só, nosso Ceará é bacana, viu? Baldinho pertence aí à cidade de Cedro, Ceará, viu? Show de bola Show de bola galera, show de bola Cuida, Wagner Morgado Botequim, o Cachucha, Francisco Alves É massa, viu galera? A naturezazinha é bacana, viu? Né? Muito top aí, muito top, né? Show de bola, viu galera? Aqui a gente só escuta a zoada do som Galera, tinha um rapaz pulando aqui outra vez, viu? Olha só que massa, hein? Muito bacana galera, muito bacana Muito bonito, né? Show de bola Vamos até ali, só pra mostrar um pouco, viu? Galera, vem de longe Pra curtir aí a barragem, o Baldinho, né? Que maravilha, viu? Olha só Show, né? Show de bola Vou até descer até ali embaixo Tu vai Pedro? Até ali embaixo Até ali, ó Mostrar ali o riozão aqui Barragem, o Baldinho Show de bola, viu? Jesus Pereira Wagner Morgado Botequim, o Cachucha Bira Né? Toda a galera que acompanha o canal Moisés É muita gente Aquele abraço Aquele alusão aí Para todos, viu? É isso aí, né galera? Aqui é uma diversãozinha Que a galera da redondeza tem, né? A galera de Cedro A galera de Dessas localidades vizinhas, né? Que paisagem maravilhosa, né galera? Olha aí Tem muita gente Curtir aí, né galera? Curtir aí Olha só Ali dá acesso Ali dá acesso O que, galera? Calma aí, ó Olha só Que bacana Né? Tudo verdinho Olha só A descida Aqui direto, galera Dá acesso A Copiara, né? A Copiara A CE 060 10 km Dá acesso A CE 060 Viu? É... Vou por ali Vou voltar Aqui tá um pouco perigoso, né? Faixa contínua Mas eu vou olhar aqui com segurança Ali não vem E aqui também não vem, galera Tem que ser ligeiro Olha só, galera Deixa eu ver se dá acesso Pra entrar aqui A barragem Né? Eu acho que não Eu acho que não dá, não Uma cerca aí, né? É, galera É trancado, viu? Dá acesso não, galera XRE aí Fazendo Aventura Com o nosso Ceará, viu? É isso aí, galera Aquele Quem puder colaborar aí, né? Com o canal Valdar XRE Dê aí aquela força Compartilha, né? É... Valdar XRE Mostrando aí o Ceará Olha só É proibido, né? É... Eu acho que é pra pesca, né, galera? Barragem E é bacana ali, ó E é bacana, hein? É isso aí, galera Valdar XRE Mostrando aí o nosso Ceará, viu? Quem quiser dar uma força aí Quem puder dar aquela força Compartilha aí o canal, né? Se inscreva Dê aquele like E o Pix é 85996-5683-36, viu? 85996-8336 85996-5683-36 É o WhatsApp também, viu, galera? Pode mandar aí um oi aí E... É show, galera Bacana demais, viu? Valdar XRE